e aí e aí e aí vem para cá vem para cá e falar tu tá cara da flor tá tirando né e aí e aí e aí e aí e aí imagina que quer é o coelho é que eu vou fazer aqui Eu vou... Cara, ele tem que ir lá na base de novo Você já tá nível 30, já, mano? Ah, aí é brabo Porra, hein Cara, quando tem a mãe, eu entro a história É nada, pô, tá facinho pra ouvir Cara, eu só quero o Papa nível 15 pra pegar as skins, cara Só isso Faz sentido Porque esse cavalo tá fraco que só uma porra, mano Só que ele ainda vai perder isso aqui Luma, isso tá mó, a diferença é gigante, é gritante, mano Cara, ele não fala, velho Dá vontade de pegar e falar assim Não, joga aquela porcaria lá, mano Fala que não é Moral É louco, é muita diferença, mano É muita diferença, cara Tá doido Não dá nem vontade de jogar mais lá, porra Fudeu Caralho, eu tenho que aprender esse combo aqui, velho Amém.